Como dito inicialmente, os itens de 2 a 6 serão deliberados em conjunto, de forma que farei a chamada de todos eles. Item de número 2, processo 48.500.0034.37.2015.85, que trata de recursos administrativos interpostos pela Agreco Energia Locação de Geradores Deslimitada, em face do resultado proclamado na sessão do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, realizada em 19 de maio de 2017, para atendimento a localidades do sistema isolado Eletrobras Distribuição Amazonas. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Item de número 3, processo 48.500.0034.37.2015.85, que trata de recurso administrativo interposto pela Só Energia Sistemas Internacionais de Energia S.A., em face do despacho 1.807.2017, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que decidiu em favor da habilitação do Consórcio Energia do Amazonas, composto pelas empresas Guascor do Brasil Limitada e Dresser Brand do Brasil Limitada, vencedor do lote A1 do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, referente à localidade de Coari, dos sistemas isolados Eletrobras Distribuição Amazonas. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O item 4, é o processo 48.500.0034.37.2015.85, que trata do recurso administrativo interposto pela Só Energia Sistemas Internacionais de Energia S.A., em face do despacho número 1.807.2017, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que decidiu em favor da habilitação do Consórcio V-Power Telemania, composto pelas empresas V-Power Holdings Limited e Telemania LTDA, proponente e vencedor do lote B3A do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, referente à localidade dos sistemas isolados Eletrobras Distribuição Amazonas. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Item 5, processo 48.500.0034.37.2015.85, que se refere ao recurso administrativo interposto pelo Consórcio V-Power Telemania, composto pelas empresas V-Power Holdings Limited e Telemania LTDA, em face do despacho número 1.807.2017, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que decidiu em favor da habilitação do Consórcio Energia do Amazonas, composto pelas empresas Guasco do Brasil Limitada e Dress & Rand do Brasil Limitada, proponente e vencedor do lote A1 do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, referente à localidade de Coari dos sistemas isolados Eletrobras Distribuição Amazonas. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Por fim, o item de número 6, processo 48.500.0034.37.2015.85, que se refere ao recurso administrativo interposto pela Só Energia Sistemas Internacionais de Energia SA, em face do despacho 1.877.2017, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que decidiu em favor da habilitação do consórcio V-Power Telemania, composto pelas empresas V-Power Holdings Limited e Telemania LTDA, proponente e vencedor dos lotes B4 e B5 do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, referente a localidades do sistema isolado Eletrobras Distribuição Amazonas. Relator, também diretor Tiago de Barros Correia. Informo que, para todos esses itens, nós temos três pedidos de sustentação oral. Bem, eu hoje vou ler um resumo dos cinco itens, mas informo que, para cada um deles, há um voto completo e bem detalhado, com as razões de decidir da diretoria. Bem, em 19 de maio de 2017, a Comissão Especial de Licitação da ANEL, a CEL, realizou em Brasília a sessão pública do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, tendo por objeto a contratação de energia e potência associada de agente vendedor para suprimento de energia elétrica a sistemas isolados, integrantes do lote A1, B1 e B1 a B5 da Eletrobras Distribuição Amazonas. Exultantes das deliberações deste colegiado, foram publicados os despachos número 1.807, de 21 de junho, e o 1.877, de 29 de junho, que decidiram pela habilitação dos proponentes vencedoras do leilão número 2 de 2016, segunda etapa. Em 29 de junho de 2017, a Greco protocolou o recurso administrativo contra o resultado proclamado na sessão pública do leilão número 2, realizado, portanto, como dito, no dia 19, em face de supostas irregularidades no processamento do certame, requerendo, ao final, o cancelamento da referida sessão e a redesignação de uma nova. A despeito de fazer referência no seu preâmbulo de que o recurso seria contra o resultado do julgamento da habilitação, publicado no Diário Oficial no dia 22 de junho de 2017, todos os fatos e as fundamentações se referem com exclusividade ao resultado do julgamento das propostas de preço, declaradas vencedoras na sessão pública do certame. Já a Soenergy, na data de 29 de junho e 4 de junho de 2017, interpôs os dois recursos, dois processos, respectivamente contra o despacho 1807, que decidiu em favor da habilitação do consórcio Energia Amazonas, vencedor do lote A1, e do consórcio V-Power Telemenia, vencedor do lote B3A, e contra o despacho 1877, 2017, que decidiu em favor da habilitação do consórcio V-Power Telemenia, vencedor dos lotes B4 e B5. Também em 29 de junho de 2017, o consórcio V-Power encaminhou recurso administrativo contra a habilitação do consórcio Energia do Amazonas, como vencedor do lote A1, por supostos vícios em sua habilitação técnica. Novamente, a Greco, em 6 de julho de 2017, protocolou na CEL recurso administrativo de idêntico teor ao interposto no dia 29 de julho, dessa vez supostamente em relação à publicação do 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 dia 29 de junho. Deste modo, resta suspensa até o julgamento final dos recursos presentes pela diretoria da ANEL, a homologação do resultado e a judicação do objeto dos lotes A1, B3A, B4 e B5 deste certame. Por sua vez, a Comissão Especial de Licitação examinou detalhadamente cada um dos recursos encaminhando suas recomendações a essa relatoria. Para posterior deliberação por este colegiado, é o relatório. Convido o primeiro orador, o senhor Elvis Brito Paz, que representa a Oliveira Energia Geração e Serviço Limitada, consórcio Oliveira, então, para fazer uso da palavra na tribuna. Boa tarde a todos. Na verdade, a Oliveira vai deixar de passar a sua palavra. Vou abrir mão. Agradeço a atenção. O segundo orador é o senhor Wander da Silva Saraiva, representando a sua energia, Sistemas Internacionais de Energia S.A. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os senhores membros desta ilustre diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica, aos quais prestamos nosso estima, respeito e consideração. Como bem colocado pelo senhor diretor relator, trato presente de recurso administrativo interposto em face de decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação, que declarou habilitado e vencedor o consórcio V-Power Telemania do leilão 02-2016 para o denominado lote B3A, promovido por esta agência. Os argumentos delineados no presente recurso foram apresentados em duas etapas. Primeira etapa, preliminar de mérito, contém as alegações acerca de atos de processo considerados nulos em absoluto. E, item 2, alegações relativas à habilitação do consórcio V-Power Telemania. Assim, eu peço vênia para apresentar os argumentos considerados relevantes no presente caso. Com efeito, conforme denota-se da leitura da documentação editalícia, o edital estabelece de forma clara, precisa e expressa que, após o recebimento dos envelopes para cada lote anunciado, não poderia ser permitida sobre qualquer hipótese a apresentação de nova proposta após a ocorrência deste fato. Ocorre, porém, que, apesar da clareza cristalina acerca do critério a ser obedecido para o recebimento das propostas, foi adotado em relação à proposta apresentada pela proponente V-Power Telemania, procedimento diverso quando da apresentação do envelope para o lote B3A. Além da regra condida no edital, o senhor presidente da Comissão Especial de Licitação, em sua fala inaugural, realizada por ocasião da abertura dos trabalhos da sessão pública, ratificou textualmente que os envelopes para os lotes B3 e B3A deveriam ser entregues simultaneamente pelos proponentes. Nota-se da gravação realizada por esta agência e divulgada em seu canal no sítio eletrônico YouTube, o minuto 4 e 58, que, após a convocação de todos os proponentes habilitados para a apresentação de propostas para referidos lotes, o senhor presidente da Comissão Especial de Licitação deu por fechada e encerrada a fase de entrega dos envelopes para os lotes B3 e B3A. Uma vez encerrada a fase de entrega e recebimento das referidas propostas, a comissão deveria, conforme determina o edital e o procedimento estabelecido em lei e regulamentar, passar a fase de abertura das referidas propostas, determinação esta estabelecida desde o início do processo. E assim, senhores diretores, o presidente da Comissão Especial o fez. Dando cumprimento ao edital, o senhor presidente deu início à referida etapa de abertura das propostas, tendo selecionado o envelope apresentado pela proponente PowerTech Locações, lote B3. Eis que, surpreendentemente, de forma repentina e totalmente inusitada, o representante da proponente V Power Telemenia entrega à comissão sua proposta, apesar de já formal e expressamente encerrada a etapa de recebimento das propostas para os lotes B3 e B3A. Tal permissão, inscritos diretores, constitui violação direta ao princípio da astronomia consagrada em nosso ordenamento jurídico nacional. Essa decisão proferida, em decisão proferida em mandado de segurança, cujo teor eu peço a venha aos senhores diretores para fazer a breve leitura, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim decidiu sobre caso análogo. Faço a descrição. Mandado de segurança administrativo, licitação, entrega de proposta, minutos após o encerramento da sessão pública de recebimento, impossibilidade, princípio da igualdade de tratamento aos licitantes. O momento de entrega dos envelopes de habilitação e de proposta para participação e licitação é o previsto no edital, não sendo lícito à comissão aceitar a entrega de proposta retardatária, ainda que o atraso tenha sido de poucos minutos. Tratamento diverso ofende a garantia da igualdade assegurada aos licitantes pela Constituição e pela Lei 8.663 de 1993, além de atentar contra os princípios da impensualidade, da legalidade e da vinculação edital. Afirma ainda o Tribunal Regional Federal da 4ª Região sediado em Porto Alegre sobre o tema admitir o quanto pretendido seria oferecer ao retardatário benefício que aos outros concorrentes não receberam da comissão de licitação e que poderia gerar em tese ilegal vantagem àquele que entregou por último a sua proposta depois de encerrada a oportunidade prevista para tanto no edital. Evidente que não foi este o motivo do atraso do impetrante, mas a circunstância de ter sido retardatária de apenas dois minutos, lembrando que no caso a gente está falando de quase quatro minutos de atraso na entrega, não é suficiente para descaracterizar a legalidade do ato ou para justificar a entrega da proposta intempestiva. A abertura de tal precedente geraria para os demais a expectativa de obter idêntico tratamento diante de circunstâncias até mais justificáveis que a trazida aos autos. Imagine-se que por um acidente de veículo devidamente comprovado um dos licitantes não tivesse chegado em tempo na sessão. Teria a possibilidade da comissão receber seus envelopes? Evidentemente que não. Esse, senhores diretores, é o posicionamento do Tribunal Regional Federal da Quarta Região sob tema análogo ao tratado aqui. Permitir que uma das participantes da licitação entregasse sua proposta em fase de processo formalmente encerrado, e eu gostaria de frisar essa palavra encerrado, houve uma determinação do presidente da comissão especial em encerrar essa etapa. Não foi uma discussão sobre alongamento de prazo para apresentação. E nem é isso que nós discutimos, a possibilidade ou não da comissão estender o prazo, mas sim uma etapa procedimental formalmente encerrada ser reaberta e gerar benefício direto a um determinado proponente. O que se discute no caso não é se o tempo para entrega de recebimento da proposta pode ser ou não ser prolongado pelo senhor presidente, mas sim se uma vez encerrada uma etapa procedimental fixada pelo processo de estatório e externada no início da sessão como um marco fundamental para discussão do processo, esta poderia ser reaberta e ainda mais sem que se desse aos demais licitantes oportunidade de manter, retirar ou reapresentar novas propostas. Pedimos licença para afirmar que não. Mais uma vez pedimos a licença para poder afirmar e transcrever parte da lição do doutrinador Marçal Justem Filho sobre o tema. Não teria cabimento determinar a estrinta vinculação ao edital e simultaneamente autorizar a atribuição de competência discricionária para a comissão indicar por ocasião do julgamento de alguma das fases os critérios de julgamento. Todos os critérios e todas as exigências deverão constar de modo expresso exaustivo no corpo digital e essa determinação constava. Apesar disso ela não foi cumprida. O que a gente verifica é que ao reabrir uma etapa formal regularmente encerrada de um processo público de contratação permitindo que determinado proponente usufrua pessoal e diretamente de tal venência exclusiva não só constitui expressa afronta à lei interna da licitação qual seja o edital mas também ao comando da lei nacional aplicada ao processo dessa natureza. Comungamos o entendimento que admitir tal situação coloca em xeque o futuro dos processos licitatórios a serem promovidos por essa digna agência nacional de energia elétrica uma vez que traz total insegurança jurídica aos participantes em processos licitatórios que se vêem diante das incertezas que podem ocorrer ao longo de um processo dessa natureza como se mostra na condição hora apontada. Não devemos permitir o afastamento da aplicação de determinada regra editalista a qualquer participante sob pena de violação dos mais basilares e elementares princípios que norteiam o procedimento de licitação. Em relação ao item da contrariedade aos critérios técnicos estabelecidos pelo edital da nulidade de ato de aceitação da fórmula como sabido o presente termo já foi objeto de análise por essa digna diretoria em recurso administrativo interposto por outro proponente participante do presente processo listratório. Todavia por dever de ofício e por amor ao debate peço mais uma vez para pedir vênia para lançar algumas palavras de reflexão. Me parece que ao estabelecer uma fórmula com numeração contrária ao previsto no edital a proponente Vepalber Telemênia fugiu do caráter vinculatório do edital. Apesar do tema ter sido tratado acho que é importante a gente refletir sobre esse processo e futuros que possam tratar da mesma temática. E para encerrar senhores diretores relativamente a documentação apresentada por ocasião do processo de habilitação mesmo a sorte não assiste a proponente consórcio Vepalber Telemênia com previdenciar de início que as empresas que compõem o consórcio Vepalber Telemênia são Telemênia RTD e Vepalber Holding conforme atestado no instrumento de formação do consórcio. O acervo técnico apresentado pelo referido consórcio não atenta às determinações contidas no edital por uma questão muito simples apenas dois documentos constam no processo para justificar tal habilitação técnica. Primeiro documento é a informação apresentada em forma de folheto e é assim que é tratado pela própria proponente folheto de informações Vepalber Telemênia. Primeiro o folheto ele é emitido em favor do grupo e em segundo lugar ele não trata dos requisitos estabelecidos no edital que seriam da comprovação técnica de geração de energia e o edital está prevendo a geração de energia como objeto de contratação e os atestados apresentados por Vepalber Telemênia são apenas de construção de uma usina. Esse é o ponto. Não há habilitação técnica atestada no processo. Por essa razão nós pedimos Vênia mais uma vez para rogar a essa ilustre diretoria que avalie com bastante cuidado pois a população do estado do Amazonas será atendida por esse consórcio o qual na nossa opinião na nossa humilde opinião não cumpre os requisitos estabelecidos tecnicamente no edital independente da discussão de ordem procedimental sobre a argumentação em que ponto esse elemento tem que ser feito. Então mais uma vez eu agradeço a oportunidade desejo um bom dia e uma boa reunião a todos. A próxima sustentação oral seria feita pelo mesmo orador que estava na tribuna agora. Como o objeto é diferente eu questiono se a sustentação oral abarcou já os dois itens dos itens 4 e o 6. Aproveitando só a oportunidade o item 6 da pauta diferente do item 4 ele não trata da preliminar do mérito que é a questão do momento de entrega da proposta. Só gostaria aproveitando a oportunidade já que eu tenho esse tempo da sustentação oral do item 6 só complementar se o nobre relator permitir de trazer a seguinte informação que eu acho que fica é muito importante a reflexão sobre a questão técnica. Como eu coloquei há pouco assim determina o edital sobre a comprovação da expertise técnica e esse item se aplica também ao item 6 de pauta uma vez que a documentação de habilitação é idêntico para todos os itens em que a proponente V-Power participou. O edital exige para fins de comprovação da capacidade técnica do proponente que o acervo técnico a ser apresentado seja elaborado a partir de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado ou ainda uma declaração da própria empresa referente à usina de sua propriedade que comprove que a proponente vencedora executou satisfatoriamente serviço de instalação e operação de centrais geradoras de tecnologia similar às do objeto do leilão. Esse é exatamente o ponto e o cerne da discussão do recurso hora em votação que é qual é o critério a ser seguido para comprovação do aspecto técnico? É apenas a construção de uma usina termoelétrica? Nos parece que não. O que a ANEL pretende com o presente edital com o presente processo é exatamente permitir que seja adquirida pela empresa contratente energia no sistema isolado. Então, para isso, o edital é muito claro ao determinar que a vencedora deve comprovar que executou satisfatoriamente serviço de instalação e operação das centrais. Então, não basta ter construído uma usina, mas sim demonstrar que a operou de forma efetiva. Como eu dito há pouco, o que foi apresentado pela citada proponente V-Power com o fito de poder atestar tal condição foi uma tradução de um folheto e referido o folheto não se refere a V-Power Holdings Limited que é a empresa que compõe o consórcio V-Power Telemania. O folheto apresentado pela proponente se refere ao V-Power Group e aos projetos supostamente por elas realizados. Fílis senhores diretores, conforme amplamente evidenciado que a inferida companhia não é empresa habilitada no presente procedimento licitatório. Toda e qualquer documentação advinda de terceiros estranhos ao presente Sertama não pode e não deve ser considerada para fins de comprovação do presente processo. E não se diga sob nenhum momento que por ser a V-Power Holdings Limited uma subsidiária da V-Power Group está livre de apresentar acervo técnico ou pode utilizar do acervo técnico de sua controladora. A prova de capacidade técnica deve ser realizada diretamente pelo proponente e não pelo seu controlador o qual não fará parte da execução do contrato. Se não senhores diretores nos vivenciamos uma situação onde qualquer empresa seja lá qual ramo de atividade compor que possua uma subsidiária integral poderá se aproveitar essa subsidiária dos atestados da sua controladora. Se assim o fosse não determinaria os editais de licitação que são promovidos por todo o país a objetividade da comprovação da capacidade técnica e documental. A Comissão Especial de Licitação cita a passagem da defesa apresentada pelo consórcio The Power Telemania para justificar a aceitação do acervo técnico emprestado. Na passagem transcrita pela Comissão Especial em seu relatório consta a escrita do doutrinador Cássio Henrique Magalhães que assim afirma sobre as subsidiárias integrais. Este formato de empresa pode ser utilizado com eficácia quando o que se pretende é a constituição de uma sociedade de propósito específico por um único titular pessoa jurídica que arca isoladamente com todos os ônus de sua criação como instrumento facilitador para os negócios de incorporação de novos profit centers e de projetos para a empresa ou grupo empresarial. Ora, se assim o é importante destacar então a informação constante do prospecto disponibilizado na página eletrônica do grupo V-Power na qual a consorciada V-Power Holdings é apresentada apenas como uma empresa trading sem qualquer histórico de geração. Peço licença pela diretoria para fazer a leitura da livre tradução para o português da informação constante na página eletrônica. A V-Power Holdings Limited foi incorporada em Hong Kong em 17 de abril de 2002. No momento da sua incorporação o senhor Lan detinha 80% e um terceiro independente 20% de um capital agregado total de 200 mil HK. Em 6 de julho de 2005 o capital social foi aumentado para HK 1 milhão e as ações foram atribuídas a cada acionista de forma proporcional. Todas as ações detidas pelo senhor Lan e pelo terceiro independente foram transferidas para a V-Power China que se tornou o único acionista da V-Power Holdings Limited em 2 de janeiro de 2009. Realizamos nossa aquisição e comercialização de conjuntos de geradores e componentes por meio da V-Power Holdings Limited. Essa é a informação oficial que consta do sítio eletrônico da empresa V-Power Limited. Realizamos nossa aquisição e comercialização de conjuntos de geradores em componentes por meio da V-Power Holdings Limited. Esse é o objeto da empresa. Ainda que assim não fosse não é possível verificar no folheto e friso a palavra folheto mais uma vez apresentado primeiro em que condições os projetos citados foram realizados. Quem ou quais empresas do grupo V-Power realizaram o projeto? Qual foi a atividade realizada? E se a atividade realizada seja ela qual for foi realizada de forma satisfatória? Será que é dessa forma senhoras diretores? contratando empresas com base em experiências supostamente comprovadas em folhetos que o Brasil pretende construir sua base estrutural energética? É esse tipo de acervo técnico comprobatório de experiência que baseará o atendimento da demanda social por energia elétrica da população do estado do Amazonas? Precisados diretores, melhor sorte não assistir a empresa Telemania Limited a outra empresa componente do consórcio. Tal afirmativa é realizada a partir da leitura da simples leitura da documentação acostada aos processos pela proponente V-Power Telemania as folhas 469A conforme a numeração realizada pela proponente. Conforme afirmado pela proponente referida a documentação foi apresentada com o objetivo de atender o disposto ao item 5.1 5.8.1 do edital conforme o modelo do anexo quinto acompanhado do respectivo acervo técnico comprova a execução do serviço. Apesar da condição específica de comprovação pretendida pela citada documentação verifica essa existência de um atestado emitido pela empresa Brentec Energia S.A. A empresa Brentec Energia S.A. emitiu um atestado de capacidade técnica em nome de uma empresa chamada Telemania subsidiária brasileira que teve suas operações encerradas no Brasil. E frise-se a Brentec emitiu um atestado em favor da Telemania pura e simplesmente para que essa empresa afirmando que ela estruturou um projeto de uma térmica perante a empresa Brentec não consta segundo nossa avaliação no atestado a função da Telemania como empresa operadora dessa usina se o edital fala em operação de usina termoelétrica onde está essa função prevista no edital no atestado apresentado por essas razões senhores diretores mais uma vez conclamamos essa diretoria a avaliar com bastante reflexão os pontos ora apresentados e assim encerramos rogando a excelência diretoria o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo para que sejam reconhecidas as preliminares apontadas na peça recursal do recurso anteriormente apontado com a anulação dos atos administrativos mediante quando esses foram permitidos o recebimento da proposta para o lote B3A alteração de dados fixos pelo edital na elaboração da proposta que seja reformada a decisão que declarou a proponente V-Power Telemania habilitada para o lote B3A desclassificando a prossemos do referido lote o reconhecimento dos argumentos articulados no presente recurso administrativo constitui ato imperioso a manutenção da segurança jurídica ao presente processo solicitatório bem como ao futuro dos vindouros certames a serem promovidos por esta digna agência nacional de energia elétrica a não garantização irrestrita da segurança jurídica com a permissão da ocorrência de atos e ou incertezas ao longo de processos dessa natureza pode ter como resultado direto o afastamento de proponentes e a terceirização do controle do procedimento público de contratação aos tribunais administrativos e judiciais podendo afetar os essenciais e indispensáveis investimentos demandados pelo setor elétrico brasileiro o que em última análise poderá impor sérios e irreversíveis riscos e danos a toda a sociedade nacional peço mais uma vez desculpas por me alongar na fala e agradeço a oportunidade procuradoria os itens de 2 a 6 tratam de recursos administrativos interpostos contra o resultado do leilão número 2 de 2016 segunda etapa em linhas gerais os recursos alegam eventuais irregularidades formais ocorridas na sessão do certame especificamente em relação ao descumprimento dos prazos previstos no artigo 21 da lei 8666 porém pela documentação acostada aos autos a procuradoria não vislumbra qualquer vício procedimental que possa macular o caráter competitivo do certame de modo que as decisões impugnadas não merecem ser reformadas ademais não há qualquer decisão judicial que imponha anel a suspensão do processo listatório tampouco reconhecendo alguma ilegalidade então portanto a procuradoria opina também pela homologação do resultado e a judicação do objeto do leilão número 2 2016 senhores eu começo então pelo recurso interposto pela greco em síntese a recorrente alega nos dois recursos que são de igual que o cancelamento da sessão é medida que se impõe por desrespeitar o prazo de 15 dias estipulados no artigo 21 parágrafo segundo terceiro e quarto da lei 8666 de 93 uma vez que o comunicado relevante número 8 que disponibilizou novas planilhas de cálculo de verificação da consistência dos preços de referências foi publicado quatro dias antes da realização da sessão pública presencial de apresentação da proposta financeira e foi realizado o julgamento da impugnação do edital interposta pelo próprio consórcio pelo consórcio livreretã cujo mérito era a incidência de ICMS na véspera da mesma sessão e o cerne da impugnação apresentada influenciava diretamente na composição do preço também a recorrente faz ainda alusão nos dois recursos a decisão do desembargador federal Souza Prudente do TRF da primeira região proferida no dia 19 de maio que é a data da sessão pública do certame que reconheceu a existência de irregularidades determinou a subsistência da sessão mas não restou cumprida em razão do não cumprimento daquela decisão requer nesta demanda o cancelamento da sessão realizada bem como os efeitos a ela inerentes quanto a tempestividade os recursos da greco protocolados respectivamente no dia 29 de junho de junho de 2017 seriam tempestivos caso se referissem aos aspectos da habilitação das proponentes vencedoras dos lotes relacionados no despacho 1807 e 1877 entretanto conforme reportado a CEL bem verificou que ambas as fundamentações expedidas são atinentes com exclusividade ao resultado do julgamento das propostas declaradas vencedoras na sessão pública do dia 19 de maio de 2017 deste modo os recursos em tela interposta respectivamente após 25 e 30 dias úteis da decisão recorrida qual seja o julgamento da proposta e não da habilitação são intempestivos e consequentemente não devem ser conhecidos da preclusão quanto a fase processual ainda que fosse considerados tempestivos e ou pudessem ser conhecidos o que se admite apenas por hipótese os referidos recursos haveriam de ser indeferidos por atentrar quanto a fase processual já preclusa ora tendo o leilão número 2 sido realizado com inversão da ordem de fase de habilitação e julgamento nos termos do preâmbulo do capítulo 5 do edital realizou-se inicialmente o julgamento das propostas de preço primeira fase do procedimento licitatório mediante a declaração dos respectivos vencedores na sessão pública do dia 19 de maio de 2017 e somente após foram analisados os documentos de habilitação dos vencedores para verificação do atendimento das condições fixadas no edital que é a segunda fase do procedimento licitatório portanto no momento em que os recursos em tela foram protocolados nessa agência já estava preclusa a primeira fase do procedimento do leilão razão porque deve os alunos dos recursos ser rejeitados pondere-se ainda que entendendo que haveria irregularidade no edital e ou em procedimento adotado pela comissão especial de licitação a ANEL poderia a greco administrativamente apresentar impugnação edital no prazo de dois dias antes da realização do certame o recurso contra qualquer ato da CEL incluindo a publicação do comunicado relevante e proclamação das propostas vencedoras na sessão pública no prazo legal de cinco dias úteis após a respectiva decisão que também não ocorreu então seria também aqui a intempestível e a preclusão bem caracterizada ainda assim a ANEL poderia exercer do poder de autotutela mesmo que intempestível os recursos ou preclusa a fase processual a que se insurja a greco haveria a possibilidade dessa agência anular o ato recorrido por força do poder de autotutela do estado caso verificada a legalidade na sua prática entretanto isso não ocorre no presente caso como bem detalha a CEL nos parágrafos 28 e 32 de sua análise questões semelhantes a suscitadas pela recorrente já foram objetos de apreciação e julgamento pelo tribunal de contas da união no âmbito da representação interposta pela própria greco e referente à primeira etapa do leilão número 2 de 2016 pela diretoria colegiada da ANEL quando dá análise do pedido da impugnação do edital número 2 formulado pelo consórcio livre-eretã em relação ao processo judicial número 1003002 dígito 82 de 2017 401 3400 que homologa o pedido que teve homologação pedido de existência também não se sustenta portanto a alegação da recorrente no sentido de que deveria a sessão pública ter sido cancelada em cumprimento da decisão do TRF1 que reconheceu a existência de irregularidade e determinou a insubsistência da reflexão omite a recorrente que mediante sentença publicada no dia 23 de maio foi extinto o processo judicial referente ao mandato de segurança interposto pela PowerTech em geraria e locações de gerador de energia máquinas e equipamentos SA contra o ato da CEL no âmbito do qual o TRF1 havia se manifestado favoravelmente à pretensão da PowerTech em conclusão dessa formulação e dos questionamentos repetantes foram apresentados em flagrante e intempestividade ainda que apenas por hipótese e análise fossem admitidas verifica-se que os recursos atentos contra a fase processual já preclusa e os argumentos trazidos também não são ilegais então não há o que reformar em relação a Greco em relação aos recursos interpostos pela Sol Energy tanto a recorrente quanto a social energia do Amazonas apresentam tempestivamente as respectivas razões e contra razões quanto ao mérito não procedem as elegações da recorrente quanto a supostas inconformidades na documentação comprobatória da qualificação econômica e financeira das empresas integrantes do consórcio Energia Amazonas por não atendimento às normas legais e digitalícias o concesso vencedor atendeu com ampla margem os critérios estabelecidos para os índices de liquidez geral e liquidez corrente e comprivou patrimônio mínimo de 10% do valor do investimento ademais o acolhimento do pleito da recorrente para demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados de demonstrações do fluxo de caixa e notas explicativas às demonstrações financeiras apresentadas representaria rigorismo exacerbado e absurdo com a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e acima de tudo ao interesse público conforme se dessume da jurisprudência do Tribunal de Contas da União transcrita pela CEL em sua análise acerca do recurso quanto à alegação de possíveis irregularidades na proposta técnica referente ao projeto alternativo a recorrente parece confundir a habilitação técnica do projeto alternativo etapa anterior à realização do certame licitatório cuja competência é da EPE com a qualificação técnica do proponente vencedor para fins da autóquia de autorização e de assinatura do contato de comercialização decorrentes do leilão etapa posterior à sessão pública de julgamento das propostas do preço e de competência da ANEL a ser aferida nos termos requisitos estabelecidos no item 5.8 do edital não é demais lembrar que a decisão recorrida diz respeito à habilitação do consórcio energia amazonas como vencedor do lote A1 segunda etapa publicizada por meio do despacho nº 807 pelo qual se atesta que o referido proponente atendeu os requisitos de qualificação jurídica regularidade fiscal trabalhista qualificação econômica financeira e qualificação técnica estabelecida na sessão 5 assim encerra a apreciação desse primeiro recurso a sua energia sem qualquer reparo a decisão já proferida para o lote A1 em relação ao lote B3A o recurso protocolado em 29 de junho é composto de duas partes a primeira se insurge contra decisões adotadas na sessão de julgamento das propostas realizadas em 19 de maio de 2017 enquanto a segunda parte se propõe a decisão que declarou o consórcio verbal e telemênia habilitado para o lote B3A por meio do despacho nº 807 deste modo o recurso interposto no dia 29 de junho é tempestivo apenas com relação à habilitação do proponente vencedor do lote B3A quanto às alegações atinentes à sessão pública de realização do leilão o recurso deve ser considerado intempestivo e consequentemente não conhecido vez que foi interposto após 25 dias úteis ou 38 dias corridos da sessão recorrida julgamento das propostas declaradas vencedoras em flagrante de acordo com o disposto no item 1.1 do edital também para esse caso várias mesmas considerações apresentadas a Greco que demonstra que aquela fase da proposta do recebimento da proposta também já foi preclusa agora que caberia também da mesma forma o dever de autotutela o poder dever então mesmo que intempestivo ou preclusa a fase processual a que se insurge parte do recurso deposto pela sua ainda já viria a possibilidade dessa agência anular os atos recorridos por força do poder de autotutela caso verificada a legalidade na sua prática isso no meu entendimento não ocorre no caso concreto com efeito cabe inicialmente lembrar que a questão semelhante é assustada pela recorrente alteração de dados fixados pela edital na elaboração da proposta dos preços de referência já foi julgada e improvida pela diretoria colegiada em instância final do âmbito dos recursos administrativos tempestividade interposto pela empresa usina chavantes contra o resultado do julgamento das propostas do lotes B4 e B5 do leilão A2 então aqui em relação àquela questão técnica dos valores a segunda etapa também vencidos pelo consórcio verbal e telemênia nos termos de espaço 1850 publicado no DOL e também a arguição de nulidade do ato administrativo mediante o qual for permitido o recebimento de proposta apresentada para o momento de apresentação no lotes B3 e B3A não mereceria prosperar porquanto diversamente afirmado pelo recorrente não se verificou qualquer irregularidade na referência adotada pela CEL observa-se que a entrega dos envelopes do lotes B1, B3A B1A, B3A e B5 se dá de forma antecipada pois a sua abertura somente ocorrerá após a proclamação dos resultados do lotes B1, B3 e B5 respectivamente lá em cima deve ser B5A no caso concreto o envelope da proposta consórcio verbal e telemena exclusivamente para o lote B3A foi recebido antes da abertura de qualquer envelope da proposta do lote B3 ou seja aquele cujo apregoamento antecedia os lotes do B3A não sendo demais repisar que a abertura dos envelopes do lote B3A dá-se ia somente após o anúncio do resultado do lote B3 vale dizer se o primeiro ou quinto ou nono licitante aqui vale dizer o seguinte poderia haver aqui no resumo eu acabei não colocando mas lá no voto no voto principal quando você antes de chamar a entrega dos envelopes o pregoeiro ele avisou quantos licitantes tinham então todo mundo já sabia que haveria a entrega de nove envelopes e você nesse caso o fato de ele ter entregue atrasado mas antes da abertura dos envelopes não implica em prejuízo nem vantagem quer dizer todo mundo já sabia que existiram nove envelopes esses nove envelopes já eram conhecidos não haveria o problema de você estar esperando a entrega para botar lá escolher entre envelope A ou envelope B dependendo do número de licitantes que tivesse então aqui a gente entende que não há não há prejuízo não há prejuízo à competição nem quebra de isonomia e nesse sentido a gente entende que não haveria necessidade de refazer por ilegalidade também essa etapa que aqui vale aquela mesma regra é intempestivo porque isso já foi é precluso porque já foi então valeria apenas a hipótese da autototela da ilegalidade e no direito administrativo se não há prejuízo não há ilegalidade então portanto afasta-se completamente o argumento da recorrente de que a aceitação do recebimento das propostas apresentadas pela proponente V-Power Telemania em momento diferente do exigido para as demais proponentes permitiu que o reflito consórcio causasse momentos sugêneres no processo licitatórico ou seja conhecer todas as demais proponentes para o lote B3 e B3A possibilitando assim a escolha de suas propostas em razão do perfil dos proponentes que se apresentaram no processo que fatalmente poderia afetar de forma decisiva sua condição de participação favorecendo o concorrençamento de sua atuação no certame então quanto ao mérito as supostas regularidades na qualificação técnica apresentada pelo consórcio V-Power e Telemania não merecem prosperar e conforme verificado pela CEL durante a fase de análise da documentação habilitação os documentos apresentados atendem às exigências do item 5.8.1 e 5.8.2 foram apresentados os compromissos do responsável técnico dos profissionais das inscrições regular no CRE e os respectivos acervos técnicos atestados demonstrando a experiência desses profissionais na instalação e operação de centrais geradores compatíveis com objetos de certame neste ponto em sólida fundamentação a análise da comissão traz ainda os paráfos 46 e 47 relatório do recurso interposto contra habilitação de empresa vencedora de leilão de transmissão também não procedem as alegações da recorrente em relação à comprovação da qualificação econômica financeira que apontaram supostas irregularidades nas demonstrações contábeis apresentadas pela vencedora os documentos acostados aos altos indicam que as demonstrações contábeis foram consideradas suficientes para atestar a situação financeira da proponente na medida em que a partir deles a CEL verificou atendimento aos índices de liquidez gerais e liquidez corrente e a comprovação do patrimônio líquido mínimo exigido já em relação à alegação de que as consorciadas não apresentaram sua documentação com a identicação da autoridade consular brasileira do país de origem não atendendo assim ao item 4.2 do edital entende-se que a recorrente faz uma interpretação literal de citados positivos do talício ouvidando especialmente o disposto do decreto 8.860 de 2016 que promulgou a convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos estrangeiros firmada pela República Federativa do Brasil em Haia cuja entrada em vigor no plano jurídico externo se deu a partir de 14 de agosto de 2016 assim encerra a apreciação do mérito do segundo recurso da Sol Energy sem qualquer reparo a decisão já proferida quanto ao lote B3A conforme o despacho de 1887 já quanto aos aspectos acidentes à sessão pública de realização do leirão concluo que os questionamentos impretantes foram apresentados em flagrante intempestividade e ainda que apenas por hipótese a análise fosse admitida verifica-se que os recursos atentam contra a fase processual já preclusa e que ademais não se verifica nenhuma ilegalidade nos atos praticados por essa agência e portanto os argumentos trazidos não teriam condão de provocar a revisão das decisões aqui tomadas no âmbito do dever poder de autotutela em relação agora aos recursos interpostos contra a habilitação do consórcio overpower telemania vencedor dos lotes B4 e B5 então esse recurso ele é protocolado é composto de duas partes a primeira se insurge contra as decisões adotadas na sessão de julgamento da proposta realizada 19 de maio de 2017 e a segunda parte se contrapõe à decisão que declarou consórcio overpower telemania habilitado nos lotes B4 e B5 por meio do espaço 1907 esse aqui eu estou lendo igual de novo são as mesmas razões mas é outro recurso ou estou lendo o mesmo recurso bem os senhores permitirem quanto ao mérito vai na mesma coisa então em relação ao que consta no processo tem um recurso aqui da Vepal e telemania então o item está no parágrafo 64 então quanto a tempestividade tanto a recorrente quanto o consórcio energia amazonas apresentaram tempestivamente as respectivas razões e contra razões e quanto ao mérito como bem demonstrado pela ação e sua análise não prosperam as alegações quanto a supostas irregularidades no projeto formulado pelo consórcio energia do amazonas SIC notadamente distinto dos projetos de referência quanto a tecnologia empregada tendo como pretensão a inabilitação do proponente vencedor no lote A1 tampouco encontra amparo no edital e ou na legislação e regulamentação aplicável aos leilões de energia para o atendimento dos sistemas isolados o pleito do consórcio verbal e telemania no sentido de que a CEL adote as providências necessárias para a perfeita análise a viabilidade do projeto sistema de energia por turbinas em si combinado com o formulado pelo consórcio energia da Amazônia reitero aqui que as considerações já apresentadas nos parágrafos 3031 quando se esclarecem as diferenciações entre a habilitação do projeto alternativo que é de responsabilidade da EP e a qualificação técnica do proponente vencedor assim não merecem prosperar no pleito a recorrente no sentido da habilitação do consórcio ou supostas irregularidades no projeto alternativo por isso elaborado e habilitado tecnicamente pela EP então do exposto que consta no processo 48500 003437 2015 75 eu voto por não conhecer por intempestivos e também por estar preclusa a fase dos procedimentos contra o qual se insurgem os recursos administrativos interpostos pela empresa greco energia locação de gerações LTDA contra o resultado programado na sessão do leilão número 2 segundo etapa 2016 anel realizado em 19 de maio de 2017 para atendimento às localidades dos sistemas isolados da Eletrobras distribuição Amazonas por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Sol Energy sistemas internacionais de energia respectivamente contra o despacho 1807 que decidiu em favor das habilitações do consórcio de energia do Amazonas vencedor do lote A1 e do consórcio verpal e telemênia vencedor do lote B3A ambos do leilão número 2 segunda etapa de 2016 e contra o despacho 1877 que decidiu em favor da habilitação do consórcio verpal e telemênia vencedor do lote B4 e B5 também do leilão número 2 de 2016 referente às localidades de sistemas isolados de distribuição Amazonas para no mérito negar provimento então aqui os recursos da Sol Energy em relação aos dois despachos são conhecidos e negados não conhecidos os recursos administrativos interpostos pela Sol Energy por intempestivo e também por já estar preclusa a fase processual as partes que se insurgem contra o julgamento das propostas de preço do leilão número 2 etapa realizada na sessão número 19 e por conhecer do recurso administrativo interposto pelo consórcio Verpal e Telemênia composto pelas empresas Verpal e Holding Limited e Telemênia LTDA quanto o despacho 1807 que se decidiu em favor da habilitação do consórcio Energia do Amazonas proponente do vencedor do lote A1 do leilão número 2 para no mérito negar provimento é o voto em discussão o voto do diretor Tiago ele aborda com profundidade as colocações que foram feitas aqui na sustentação oral todos os pontos foram abordados no voto relator portanto não tem nenhum reparo ou nada a acrescentar em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade resolveu não conhecer dos recursos interpostos contra o leilão número 2 2016 ANEL segunda etapa nos termos do voto que o diretor Tiago acabou de ler próximo item